A União Europeia prorrogou pelo menos até março de 2024 a proteção temporária concedida aos refugiados ucranianos devido à guerra iniciada pela Rússia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Ao todo, 4,2 milhões de ucranianos podem se beneficiar deste Estatuto, que confere direitos em termos de acesso à habitação, ao mercado de trabalho, ao sistema escolar e a prestações sociais. Aos ucranianos que decidiram voltar para casa, foi assegurado que poderiam regressar à União Europeia se a situação se deteriorar no país, recuperando o status de proteção temporária. Em Tallinn, capital da Estônia, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a primeira-ministra estoniana, Karra Kalas, cobrou mais ações por parte do bloco. Os refugiados ucranianos, em sua maioria mulheres e crianças, já formam cerca de 4,4% da nossa população. Nossa mensagem à Comissão Europeia é que é necessária uma solução europeia para ajudar aqueles que fogem da guerra dentro da Ucrânia, bem como apoiar os Estados-membros que estão fornecendo abrigo e proteção para um grande número de refugiados ucranianos. As duas ainda visitaram a cidade de Narva, fronteira com a Rússia. A Diretiva de Proteção Temporária, separada do procedimento usual de asilo, foi ativada pela primeira vez pela União Europeia no início de março.